Não sei se vai ser a noite, eu não sei se vai ser de dia, eu não sei o momento que Jesus virá Não sei se ao romper da aurora, não sei, ou será esta hora, não sei, só sei que ele vai voltar Volta, eu vou esperar Volta, não vai demorar A cada minuto que passa, eu estou te esperando Volta, eu vou esperar Volta, não vai demorar A cada minuto que passa, eu estou te esperando